Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mandrake, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E dessa vez galera, estou aqui hoje para ensinar vocês a como alocar memória no seu Minecraft Muitas vezes você tem 8GB de memória, mas mesmo assim seu Minecraft trava E isso quer dizer que você não alocou memória o suficiente para o seu jogo Você tem bastante memória, porém você não está usando E como é que você faz para usar mais memória? O método para aumentar a alocação de memória diferencia de launcher para launcher O que seria um launcher? Seria o inicializador do seu jogo Aqui no meu computador por exemplo eu tenho 3 Eu tenho o MultiMC, o launcher do TLauncher e o padrão do Minecraft que é disponibilizado pela Mojang Eu vou estar ensinando o que é disponibilizado pela Mojang O launcher que eles mandam para a gente quando a gente compra o Mine Porém se vocês quiserem que eu ensine a como alocar memória em outros launchers Dizem nos comentários qual launcher que vocês gostariam de ver o tutorial Então sem mais enrolação, bora Vou abrir aqui o meu Minecraft Esse daqui é o Minecraft Launcher do Minecraft.net Que é o que a Mojang manda para a gente Tenho aqui a última versão E como é que faz para alocar memória Você vem aqui em instalações Vem aqui na versão que você quer aumentar a alocação Por exemplo aqui a última versão que está 1.16.1 Vem aqui em 3 pontinhos Vem aqui em editar Vem aqui em mais opções Abaixa aqui E aqui vai ter argumentos do JVM Está vendo onde está escrito aqui XMX9G Então esse daqui é o número de memória máxima do seu Minecraft É o máximo de memória alocada que o seu Minecraft vai alocar Geralmente por padrão aqui vem 2 Qual é o número que eu coloco aqui? É sempre a metade do valor que você tem de memória total Por exemplo eu tenho 16 GB Então eu coloco 8 No meu caso eu me sinto à vontade em colocar 9 Porque enquanto eu estou jogando Minecraft Eu só estou escutando música no Google Chrome Eu não estou usando um processo mais pesado Mas se por acaso Vocês tem 8 GB de memória RAM Coloca aqui 4 a 6 GB Que vai ficar bacana A Mandrake eu só tenho 4 GB de memória RAM Então você vai ter que deixar em 2 Se você quiser um maior desempenho Você coloca 3 Porém não coloca tudo de memória que você tem no seu computador Porque senão o seu computador vai ficar lento Porque o computador vai estar usando toda a memória dele Para poder rodar o jogo Isso é ruim Então coloca sempre a metade Tá certo? No meu caso eu tenho 16 Eu me sinto à vontade de colocar 9 Tá bom? Beleza então Depois disso vocês clicam em salvar E clica aqui em jogar Na versão que você aumentou a banda Clicar aqui em jogar Aumentou a alocação de memória Como assim aumentou a banda? Enfim Vamos esperar o Mine abrir E eu vou mostrar para vocês que o Minecraft está rodando com mais GB Daí vocês falam Pô Mandrake eu não sei quanto de memória RAM eu tenho no meu computador Você vai lá no meu computador Clica em propriedades E vai estar lá E esse tipo de coisa Tá certo? Ó Abri o Minecraft aqui ó Tá vendo? Tô com o Mine aberto O que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês como é que vocês veem o tanto de memória Porque só eu falando fica muito difícil Vem aqui em digitar para pesquisar Digita meu computador Vai estar aqui Vocês clicam com o botão direito e vem em propriedades E vai abrir aqui as propriedades do seu sistema E aqui ó Onde está escrito memória instalada RAM Tá aqui o tanto de memória que eu tenho No meu caso 16 Aí vocês veem aí se estiverem 8 Se estiverem 4 Se estiverem 6 Se estiverem 12 Tá certo? Sempre coloca metade lá naquele numerinho Tá bom? Beleza então? Vamos vir aqui Single player Abrir esse mundo aqui E vamos lá gente Ó Carregou já o mundinho Bacana Beleza Já tô aqui com o Mine É... Jogável aqui né Já tô jogando aqui o Minecraft Tô travando um pouquinho porque o mapa tá carregando Não tem problema Vamos apertar F3 Pra conferir a memória que foi alocada Tá certo? Eu quero que vocês notem ali em cima No canto superior direito Ali ó Memória É o que tá oscilando Aquele 1.800 1.900 1.600 1.700 1.700 Então Aquilo é a memória que o seu computador tá usando pra rodar o jogo Tá certo? Tem em valor de memória Em valor de giga Em MBs no caso né Em valor em MB Que tá oscilando E do lado dele tem a porcentagem da memória alocada Que você colocou no valor Então De 9 gigas por exemplo Tá usando 11% e 12% Da memória alocada Tá certo? Aí do lado tem uma barra E do lado dessa barra tem ali 9.216 MB O que seria esse número? Esse número seria o valor de memória em MBs que você alocou Como é que funciona? A cada 1.000 MBs Ou pra ser exato 1.024 MBs É 1.024 MBs Acho que é 1.024 A cada 1.024 MBs É 1 GB Então aqui a gente tem 9.216 Ou seja Já temos 9 GB E uns quebradinhos De memória alocada para o jogo Então de 16 GB Eu tenho 9 Tá certo? Aí você fala Ah Mandrake Mas aí o seu jogo tá rodando liso Por causa da sua placa de vídeo Por causa do seu processador Que não sei o que Realmente galera Um processador bom Uma placa de vídeo boa Vai ajudar no desempenho do seu jogo Porém Isso daqui é uma mão na roda Pra quem tem tipo Uma placa de vídeo Menor ou inferior Que eu tenho Ou um processador inferior Que eu tenho Entendeu? Pra vocês terem ideia Eu tinha um notebook Tinha não Ainda tenho Só que ele não tá funcionando Eu tenho que mandar arrumar Ver se vale a pena arrumar E esse notebook Ele só tinha 4 GB de RAM Tá certo? Então Nessas 4 GB de RAM Eu tinha que me virar Pra rodar o Mine E eu rodava modpack Entendeu? Então é aquilo Eu rodava modpack a 30 FPS Entendeu? Hoje eu tenho a possibilidade De jogar um jogo A 115 Tem hora que bate 200 FPS Aqui E tipo Tá tudo no talo Se vocês forem ver Aqui Aqui Tá vendo? 12 chunks Tudo mais Tudo no O No O E tudo mais E pra mim O jogo tá bacana Desse jeito É o jogo Que eu jogo Desse jeito Mas A locação de memória Influencia bastante No tanto de FPS Que você vai ter Porque O computador Vai ter mais espaço Pra processar Os dados do jogo Tá certo? Eu vou dar uma explicação O tutorial já acabou Se você quiser Sair do vídeo Fica à vontade O tutorial já acabou Mas se você quiser Escutar essa explicação Acho que é importante Tá certo? Pense na memória Como uma sala Tá certo? Quanto maior a memória Maior a sala E pense no processador Como uma pessoinha Que fica dentro dessa sala Tá certo? Dentro dessa sala No lado esquerdo dela Tem tipo um monte de caixa Vai Tem 10 caixas No lado esquerdo da sala E o trabalho Dessa pessoinha É levar As caixas De um lado da caixa De um lado da sala Pro outro lado Se você tem uma sala ampla Com bastante espaço O seu processador Mesmo sendo fraco Ou essa pessoa Mesmo sendo fraca Vai conseguir pensar Da melhor maneira possível De alocar Cada caixa No seu canto devido Porém Se você tiver pouca memória Ou seja Pouco espaço Dentro dessa sala A caixa O processador Ou a pessoa Vai ter trabalho extra Pra poder pensar Numa maneira melhor De alocar as caixas Dentro desse lugar apertado Entendeu? É uma analogia Meio estranha É uma coisa Meio diferente Mas foi assim Que eu aprendi Como funciona a memória Tá certo? Então espero que Isso tenha ajudado você De alguma forma Se eu ajudei Se eu consegui Matar Sanar sua dúvida Deixa o like Caso haja alguma dúvida Comenta aí embaixo Se inscreva no canal Se não for inscrito E é isso Muito obrigado a todos Um grande abraço E fui Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau